A metarnafose da vida Os caminhos do rock, baby Nós dois vamos seguir Viajei nos meus sonhos Há mil anos luz A verdade da vida Essa estrada me conduz Tudo tem seu preço Mas nada tem valor Desliguei-me da vida, baby Liguei no teu amor Viajei nos teus sonhos Há mil anos luz A verdade da vida Vem, essa estrada me conduz Agora somos quatro Eu, você e o amor O quarto da família É pronto da mesma dor Viajei nos meus sonhos Há mil anos luz A verdade da vida Essa estrada me conduz Há mil anos luz Há mil anos luz Há mil anos luz A verdade da vida Essa estrada me conduz Viajei nos meus sonhos Há mil anos luz Algo de família, como a beira visão Essa metamorfose parece evolução Viajei nos meus sonhos, há mil anos luz A verdade da vida vem e essa estrada me conduz